Estou mais nervoso. Meu amor, era 14 de setembro de 2012. Você ainda cheia de dúvidas e eu completamente apaixonado pela minha colega de faculdade. E como o mundo é engraçado, né? Uns chamam de destino, outros chamam de karma, de sorte. Tanto faz. Eu sou você de camisa, calça e cueca. Você é eu de vestido, calcinha e sutil. Gente, quanto mais o tempo passou, mais a gente percebeu o quanto somos parecidos. O quanto gostamos das mesmas coisas, respeitamos os mesmos princípios e temos os mesmos valores. Como é bom estar contigo. Você me faz muito feliz. Me sinto muito bem só de olhar para esse teu rostinho lindo, que nem está agora. De ouvir você contar com alegria as coisas que você realizou. De passar o fim de semana inteiro em casa com você e a Kate. Ou de viajar pelo mundo. Tanto faz. Com você eu sou sempre feliz. Basta só ter você do meu lado. Tanto faz. Amém. 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 Não é somente o amor que nós sentimos um pelo outro, é como a gente mantém esse amor todos os dias, longe ou perto. Como a gente sustenta esse relacionamento puro, cheio de bons sentimentos e cheio de alegria. Eu quero me casar com você todos os dias da nossa vida. Eu quero dizer sim todos os dias da nossa vida. Sejam nos dias bons, nos dias ruins, num ataque de riso ou numa crise de choro. Eu quero compartilhar o resto da minha vida com você e estar ao seu lado para rirmos sempre das piadas sem graças, das coisas banais ou apenas estarmos juntos em silêncio. Hoje, estamos perante a todos que amamos, dizendo sim à decisão mais importante das nossas vidas. E por isso, meu amor, eu quero dizer que eu te amo para sempre e mais um dia. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Amém. 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 Amém.